Olá amigos, meu nome é José Vanderlei e estou aqui para convidar vocês a participar do primeiro congresso de ufologia e espiritualidade de Pernambuco, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril na nossa cidade do Recife. As inscrições podem ser feitas através do site www.braunfunet.com.br. Não percam! Até lá!